A repórter Indira Gomes fala um pouco a respeito das necessidades de reforma que o Brasil deverá enfrentar. Mas será que o presidente Jair Bolsonaro terá tantas facilidades? Indira Gomes traz a reportagem para nós. Com o presidente eleito, surgem as especulações sobre o novo governo. Que Brasil teremos a partir do primeiro dia de 2019? Muitas mudanças precisam da aprovação no Congresso. Mas no início do mandato, com forte apoio popular, é bastante provável que as ideias apresentadas no plano de governo sejam aprovadas. Os especialistas já avaliam os impactos para a população das novidades, principalmente na economia e na Previdência. A reforma da Previdência deve ser ampla. Uma das possibilidades é que seja adotado o sistema de capitalização e a aposentadoria de cada um seja resultado do que ele trabalhou ao longo da vida. Atualmente a contribuição da Previdência é em regime de repartição simples. Ou seja, todas as contribuições vertidas por regime geral são convertidas em forma de benefício a quem necessitar. Então necessita, este que hoje paga, que a futura geração mantenha a Previdência funcionando. É chamado Pacto das Gerações. No entanto, há uma proposta de fazer um regime como de uma Previdência complementar, que é um regime de capitalização. Onde o segurado teria identificado nas contas da Previdência as suas contribuições e poderia ter uma segurança maior com relação à percepção dos benefícios. Ex-aluno do futuro Ministro da Economia, Paulo Guedes, Antônio Cláudio, ressalta os três pilares do novo modelo. E prevê que a redução da máquina administrativa e a diminuição dos gastos do governo gerem mais investimentos, o que resultariam em mais emprego e renda. Primeiro, tentar aprovar as duas grandes reformas que nós precisamos. A Previdenciária e a Tributária. Então eu preciso aumentar a arrecadação com reforma tributária. Eu preciso melhorar a saída de recursos do Tesouro com a reforma previdenciária. O foco dele é sempre reduzir despesa, melhorar a receita para sobrar dinheiro para investir no futuro. Segunda grande medida, eu preciso trazer mais dinheiro para o Tesouro para dar sustentação a uma série de investimentos necessários ao futuro. Então qual é a forma mais rápida de eu fazer isso? Vendendo em empresas estatais. E a terceira grande situação é controlar o volume da máquina pública. Ou seja, hoje se gasta demais com máquina pública. Então eu preciso reduzir esses gastos para que sobra dinheiro para o governo também, para que ele passe a investir. Elevaldo Barbosa é uma guinada bem à direita, né? Assim, na gestão. E quando eu falo assim, guinada à direita, não é nem em termos pejorativos, ao contrário. Até o brasileiro, ele meio que se acostumou com essa espécie de transição que Temer fez entre a política que o Partido dos Trabalhadores estava propondo e a política que está sendo proposta agora por Jair Bolsonaro, que foi legitimamente escolhida pelo voto pelo eleitor brasileiro. Exatamente. O professor ali da reportagem foi bem didático. A equação é aparentemente muito simples, né? Você reduz os gastos da máquina pública e torna essa mesma máquina pública mais ágil na arrecadação de tributos para gerar um excedente para investimentos. Agora, daí, a chegar a essa realidade, na situação brasileira, há uma distância muito grande, João Elson. Muito grande pelo formato que existe no governo, pelos investimentos que são feitos, que são imprescindíveis, pela qualidade da gestão. Muito precisa ser feito para exatamente equilibrar esses 139 bilhões de reais de déficit público, ou seja, que o governo gasta sem a necessária reserva para cobrir. Agora, são gastos em áreas, área social, por exemplo. O que vai cobrir esses gastos? É verdade, Elivaldo Barbosa. Agilizar a arrecadação sem mexer nos tributos, sem mexer na distribuição dos tributos também para estados e municípios. Será que vai ser tão fácil assim esse tal pacto federativo? Então, é um esforço que o governo terá pela frente, muito grande, de diálogo com o Congresso, com os estados, municípios e, sobretudo, com a sociedade. De convencimento da sociedade também. É um desafio, mas ninguém disse que seria fácil, né, Elivaldo Barbosa? Claro, não é.